Fala galera, beleza? Aqui é o Murilo e hoje eu vim trazer para vocês mais um vídeo de GTA San Andreas aqui para o canal. E galera, continuando a minha playlist de dicas quentes, coisas que poucos youtubers ensinam, eu vou estar ensinando a vocês um guia completo de namoradas, como chegar ao 100% com elas, ganhando os presentes e tudo que o CD tem direito. Então bora lá, vamos para a primeira então, vai ser uma namorada por vídeo, tá? Como tu conquistar e como agradá-la, 100% em cada vídeo, tá? Então bora, a primeira vai ser a Denise, então bora passar o nome dela aí, vou montar uma pequena ficha de descrição para vocês. Denise Robinson é a primeira namorada que a gente consegue liberar depois da missão Burning Desire, ou seja, Desejo Incendiário, missão dada pela Crash na primeira parte do Los Santos, tá? É uma namorada que a gente consegue automaticamente, certo galera? Então vamos aos requisitos, requisitos não tem nenhum, a gente pode ser o CJ com qualquer aparência, ela está disponível das 4 da tarde até as 6 da manhã para se fazer o encontro, ela gosta de bares, danças também e um encontro mais de passeio, ela gosta de fazer execuções. Então, essas são as dicas, tá? Com 40% de progresso, ela libera o sexo, com 50% ela nos dá as chaves do carro, que é um Hustler verde e com 100% ela nos dá uma roupa de cafetão. Então, bora começar o guia galera, estou carregando o save que eu terminei as lives no canal, tá? Vou deixar também a playlist de live streams do GTA San Andreas, tá galera? Estou carregando o save segundos depois que o save que eu zerei a live, ou seja, eu não peguei todos os territórios, tá? E isso até pode atrapalhar um pouquinho, mas paciência. Então vamos lá, Denise, a sua porcentagem pode ser variável, tá? Eu estou com 11% e é a partir daqui que eu vou começar o guia, beleza? Já estou aqui com o CJ boladão, 4 horas da tarde vamos fazer o encontro. Com a Denise, deixa eu só chegar na casa dela. Beleza. Lembrando que ela fica aqui em Gunton, tá galera? Básico, tá? E, beleza. Se tu tendo um presente, um vibrador ou flores, é uma boa também, tá? Bom, é aqui minha filha. Deixa eu facilitar pra você. Estou com esse fuscão vermelho aqui. Foda, hein? Inteligência artificial, beleza. Bom, os primeiros encontros, galera. Os primeiros encontros, galera, ela vai querer sempre ir pro bar. Um encontro pra comer. Então, é pra cá, nesse primeiro bar aqui. É... Esse barzinho aqui, né? Deixa eu ver, é... Uma taça, encontro para beber. Aqui mesmo, tá galera? É onde ela gosta. Só levá-la aqui. E... Ok. Ok, galera. Se tu quiser dar presente, tu pode trazer... Ela aqui pro canto... E dar o presente pra ela. Agora, se tu quiser tentar beijar, é um pouco complicado, né, cara? Eu acho que ela não quis aceitar o beijo, né? Ai, ai, ai. Tem essas tretas. Tem essas tretas da outra namorada. Puta que pariu. Vai babar. Vai sujar aqui, velho. O negócio, velho. A Millie. Galera, pode acontecer um RNG bem raro, tá, galera? Da outra namorada que tu tiver, te perseguir, mano. Ai, ferrou com tudo. Pode acontecer. Se acontecer, deixa ela bugar. Ih, tá vindo. Não vai ter o que fazer, não, mano. Não vai ter o que fazer, não. Caramba! Essa do encontro que a namorada fica ciumenta. Olha, é difícil. Bora! Aí, consegui sair. Caramba! É difícil isso acontecer, hein, cara? Mas é um RNG muito aleatório. Conseguimos sair. Leva-la pra casa. Traga-me bem. Veja-me de novo. Tchau, Gorgeous. Cara, infelizmente, às vezes pode dar problema, tá? Então, recomendo vocês salvarem o game. Ok, concluímos o encontro. Tava com 11%. 18%. É, agora tá com 18%, né? Peguei 7%. É, não sei se ela aceitou o presente, né? Eu não sei por que deu só 7%. Deu um encontro... É, um encontro bem-sucedido. É, um encontro bem-sucedido, 5%. Mais ela aceitou o presente. 6%. Aceitou o beijo. 7%. Então, ela aceitou o presente, beleza? Às vezes ela não aceita o presente, tá? Mas tranquilo, galera. Primeiro encontro concluído. Estamos com 18%. De pouco a pouco a nossa porcentagem vai enchendo. Então é isso aí, galera. Deixa eu mostrar uma dica pra vocês. Se quiser aumentar a porcentagem dando presentes, nesse posto de gasolina aqui, galera. Esse carro não tem freio. A Idlerwood aqui, ó. Vai ter um buquê de flores, tá? É 1% a mais que tu ganha. Beleza? Então é o seguinte, galera. No começo, ela vai querer ir só pra encontros de bares, né? Pra alimentar. Então, vai chegar numa certa parte que ela vai querer variar o encontro. Seja dançando ou seja... Fazendo um passeio de execução, tá? E é isso que eu vou estar mostrando pra vocês agora, galera. Esse encontro é tranquilo. Então agora eu vou estar dando o loading aqui no game. E vou estar adiantando alguns encontros. Pra forçar os outros encontros diferentes. Pra mostrar, beleza? Deixa eu salvar aqui. Tem que salvar várias vezes, né? Porque ela é 4 da tarde. Bora salvar mais uma. Vai mais uma. Ok, 7h40, tá bom? Vou estar mostrando mais um encontro desse aqui, tá? Aliás, o guia pode ser completo, né, meu? Não vamos enrolar, não. Vamos fazer guia completo. Que é pra gente trazer as informações completas. E vocês viram, né, galera? Que ele e RNG é raro de vir, cara. Da outra namorada te perseguir. Então, bora vir aqui. 8 horas em ponto. Mais um encontro com a Denise. E aí, como você está? E aí, bonito. E a mesma coisa. Ok, vamos lá. Mesmo esquema, tá, galera? Bar, tá? Vamos, 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 vamos! Dessa vez eu vou dar o buquê antes, né? Por quê? Se não, você já sabe, né, velho? Vou dar antes pra não dar treta, né? O buquêzinho ela vai aceitar. E o beijo, né? Um beijinho até que ela aceita, bem discretamente. Então, bora ir pro bar. Mesmo esquema. Deixa eu pular aqui. Então, vamos levá-la pra casa. Antes que a outra venha de novo. Agora ela não apareceu, né? Calma. É, agora a Millie não... A Millie apareceu. Aonde tá? Ai, ai, ai. Tem que dar a volta, porque se... Se a outra ver, o encontro acaba, né, cara? Então, é isso, né, cara? Cara, é RNG fudido que eu tô pegando aqui. RNG fudido que eu tô pegando aqui, galera, ó. Se tu tá com duas namoradas, elas ficam com ciúme, galera. Elas vão atrás. Isso aí é muito raro de acontecer, galera. É muito raro. E é bom que eu tô mostrando pra vocês. Que daí vocês têm que driblar ela, que se não o encontro dá errado, né, velho? Mas tudo certo. Ok, mais um encontro concluído. Nós estávamos com 18. Vamos ver agora. Realizações. Denise 25 mais 7%. Então, é isso aí, galera. Mais um encontro concluído com a Denise, beleza? É... E é isso aí. E nisso a gente vai avançando. Então, bora lá. Pegar mais um buquêzinho. Então, galera, eu vou dar um corte. Quando eu estiver no encontro ali, no próximo encontro. Eu volto, tá? Só vocês pegarem o buquê. Irem pra casa salvar o game. Entre as 16 horas e as 6 da manhã. 4 da tarde e 6 da manhã, né? Vocês vão lá, salvem. E começam o encontro sempre, galera. Mesmo esquema. E é isso aí. Então, cortezinho. E a gente já volta pro próximo encontro. Corte! Dois mil anos depois. Beleza, galera. Estou de volta. Agora de noite, né? Pra variar um pouquinho o cenário, já que fizemos de dia. Ei! Ei, prudida, mulher. Vamos dar algo para comer. Ok, vamos mudar. Bom, deixa eu dar uma repaginada. Estamos com... 25% com ela e ela ainda está querendo ir ao bar. Mas isso aí vai mudar logo, logo. Então, mesmo assim... Esquema, né? Só levar ela aqui pro barzinho. Vim aqui pro cantinho e entregar o presente, né? Básico dos básicos. Entregar mais um presente pra ela. Aqui está. Presente quadrado. E mais um beijo. E agora ela resolveu beijar o CJ de maneira mais atraente. Agora sim. Sinal que a porcentagem está subindo. Então, bora lá de novo, né? Tá caindo uma temporal aqui. Então, bora levá-la aqui antes que dê problema, né? Ó, observe que não tem nada. Eu só vou ouvir. Ó, agora a outra não veio. Ramili. Show de bola. Fechou. Você vai me encontrar, jogador? Tchau, jogador. Tchau, garoto. Mais um encontro concluído, tá? Provavelmente vamos a 32% agora. Deixa eu ver, deixa eu ver. Não quero saber de rádio, né? Vamos ver. Realizações. 32% conseguimos mais 7. Então, bora lá pro próximo, galera. Corta, sanado. Lembrando que é o mesmo esquema. Pega o buquê, volto, salvo o game até o horário que ela está disponível, entre 16 e 6 horas. Então, bora lá. Mais um corte. Uma hora depois. Ok, galera. Estou de volta. Dando uma repaginada. 32%. Bora pra mais um encontro na madruga. Hey, there. Hey, sexy lady. I'm hungry. Let's eat. Up there with that. E novamente mais um encontro ao bar. Paciência. Isso aí vai trocar logo menos, né? Perdi a carteira, hein? Caramba, que legal. Mesmo esquema. Mesmo esquema. Entregar o presente dela aqui. Nada do que a gente já não tenha visto. Presente quadrado, né? E o CJ beijador. Agora sim. Com mais atração. Show de bola, hein? Show de bola, hein? Show de bola, hein? Essa mulher é louca, bitch. Beleza, mais um encontro. Coloca na mesa. Bora levar ela, antes que outra venha. Take me home, lover man. Bora lá, que esses RNGs são tudo aleatórios, mano. Não devem estar nisso em part-time. É, isso é realmente interessante. Aí, show de bola, mais um. Olha só, galera. Só responder que sim. Chegamos a 39. Só responder positivamente. E agora, se preparem pra suruba. Hum... I'm insecure. You're killing me on a break. I hope I don't get pregnant again. Ok, mais um encontro. Agora os balas resolveram atacar. Mas enfim, galera. Show. Conseguimos o café com ela, né? E já foi pra 44%, galera. Então, seguinte. Vou lá no posto. Mesmo esquema, né? Pegar uma flor. E esse ataque dos balas é só a gente salvar o game que ele some. Beleza, galera? Dica. Se tu quiser fazer também, antes de tu sair de Los Santos lá na primeira parte, esse encontro, tu pode estar fazendo também, tá? É uma boa. Ou então, conquista todos os territórios, né? Pra não ficar tendo essa encheção de saco. Mas, só tu entrar em casa, salvar o game e show de bola. Vamos para o próximo encontro. Eu acho que o próximo encontro já é pra gente ou dançar com ela ou... Eu sabia que esse cara ia fazer isso. Eu sabia. Próximo encontro dança ou um passeio com execução. Bora pro próximo. Ah, pessoal. Estamos de volta. Duas coisas que eu queria falar. A primeira. Se vocês notaram que eu tô com um dinheirinho a mais, foi porque eu matei um traficante, tá? Em off. Que tava na frente da minha casa. Segundo, galera. É um encontro por dia só. Eu tentei vir aqui no mesmo dia. Onze e pouco e não tava livre. Então, um encontro por dia, tá, galera? Vamos pro próximo. Eu espero que já dê pra gente trocar a façanha, né? Bom, ainda não. Tá, galera? É mais um encontro de bar. Paciência. Eu acho que a partir dos próximos é pra trocar. Mas beleza. Vamos pra mais um aqui. Eu sei que tá meio repetitivo, mas é mais ou menos isso, tá? Entrega o presente. Beija. E mais um encontro comum. O que me intriga é o seguinte. O jogo tá no talo, né, cara? O jogo é leve. Tô jogando a 30 FPS porque o jogo é bugado a 60, né, velho? E mais as flores... As flores quadradas, olha. Essa é boa. Então, primeiros encontros. Bar. Sempre funciona, tá? Não troca... Não troca de bar que senão dá problema. Tem que ser esse, tá? Ok, show de bola. Levamos ela aqui. Deixa eu repaginar o encontro. Antes que eu me esqueça. 44. Vamos ver pra quantos que vai agora. 44. Vamos ver agora. Aceitando, né? Se não aceitar, perde 5%. Aceitar, tu ganha 5. Se tu não aceitar o café, tu ganha só os 5% dos encontros, mais 2 do presente e do beijo. São 7. A tendência é que se tu aceitar o café, tu ganha 12. 5 do encontro, 5 do cafezinho e mais 2 do presente. 12. Se der certo, tenho que ir pra 56 agora. Se o jogo não me trollar, né? Se o jogo não me trollar, tenho que ir pra 56 agora. Denise gosta de você de verdade, ó. Ele deixou as chaves do seu carro. 56? 56, galera. 12%. Então agora, creio que deu pra pegar o carro dela. Bom, deixa eu explicar por que não dá. Porque esse carro já tava carregado antes, tá, galera? Então o que que a gente vai fazer? Eu vou lá pegar mais um buquê de flores. Então assim que eu voltar pra essa área, o carro dela já vai tá recarregado como aberto. Então, cortezinho. Ok, pessoal. Estou de volta. Vamos repaginar. 56% a partir dos 50. A gente tem acesso ao Hustler. Carro dela, tipo um fusquinha, né? Fusquinha de nobreza, né? E vamos fazer um encontro com ele. Vamos ver o que que ela vai querer agora. Espero que varie um pouco. Vamos ir e fazer um dança aí? Isso aí, galera. Encontro de dança, agora, tá? A partir dessa média dos 50% ali. Claro, Denise, nós podemos ouvir a coisa. Essa média dos 50%, a partir disso, já libera os encontros alternativos. Que é o de dança e o de passeio de execução. Agora o de dança, tá? Vamos levar ela no clube aqui, tá? Aqui vai ter os balas, né? Não é uma grande torta aqui, CJ. Eu vou levar o carro do jovem, Carl. Cadê o tomê-tranca, minha filha? Tá sem arma. Você tá sem arma, minha filha. Deixa eu dar o presente pra moça. Antes de entrar lá dentro. Senão já viu, né? Oh, CJ. Aí, mais um beijinho. Show de bola, vamos entrar lá dentro. No clube de dança. E não é pra ter essa música, hein, velho. Deixa eu ver se eu consigo arrumar esse esquema. É, galera. Tive que mutar o jogo aqui. Infelizmente, eu não posso deixar a música pra não tomar flag, tá, galera? Então, só dançar com ela. Infelizmente, não posso deixar qualquer som de música. Mais paciência. Aliás, deixa eu só ver qual música que é. Ah, é aquela da praia. Beleza. Não dá pra deixar muito, senão toma flag. Você sabe como é que é o YouTube, né? Então, só fazer um encontro de dança. Beleza? T cultural mesmo, tá? Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Se inscreva no canal. Fechou. Show de bola. Você fez as meias dela saltarem. Leve-a para casa para ver o que ficou descoberto. Pode deixar. Pode deixar. Entra aí, minha querida. Só levá-la para casa. Vamos torcer para não aparecer o RNG da Milly. Porque pode estar acontecendo, tá, galera? E aí nós vamos ter que desviar. Se a Milly aparecer, né? Não sei se dá para ver de longe, mas... Eu já vou vir para cá. E esse fusquinha dela é bem melhor que aquele outro que eu tinha, né, mano? Ó, não está aparecendo nada. Beleza. Não apareceu a outra lá. Fechou. Show de bola. Mais um encontro. Mais um cafezinho básico, né? Porque o CJ gosta de tomar café. Já está com a barriga cheia de tanto tomar café, mas o CJ gosta, né? Até porque é bom tomar um cafezinho de vez em quando, né? Esqueci de dar a minha repaginada, mas eu acho que estava 56, né? 56, vamos ver agora. 68, é isso mesmo, galera. De poucos em poucos, a gente vai enchendo papo, beleza? Então é o seguinte, galera, agora eu vou dar alguns savezinhos, tá? Deixa eu guardar o carro aqui, né? Amoriu essa grana aqui da Grove Street? O que que é? Depois que tu faz a missão Doberman na primeira parte da cidade ou zero game, aqui, né? Volta a grana, tá? Então bora dar mais alguns savezinhos. Pegar o buquê lá, mas não tem problema, né? Vamos ver se esse próximo encontro já é um passeio com execução. Se for dança, eu dou load e bem tranquilo. Vamos torcer pra ser o passeio, pra mostrar a execução que ela faz. Ah, dança de novo não, minha querida. Pode me desculpar, mas dança de novo. Eu já mostrei pra galera, dança é um pouquinho chatinho. Vamos para mais um encontro com ela aqui. Agora sim, galera. Tive que dar três loads aqui pra aparecer o encontro de passeio. Então, encontro de passeio... Bom, eu não tenho presente dessa vez, eu esqueci de pegar o buquê, mas... Vamos pegar 11% mesmo, já tá no papo, só a gente garantir o encontro. Então, beleza. Diversão. Nós temos que encher aquela barra. Então, bora lá pegar o carro dela. E, galera, vocês levem... Levem ela pra área das gangues rivais, tá, galera. Se vocês pegaram todos os territórios, vocês levem ela pro território dos Astecas, tá, galera. Vai ser a única gangue rival de Los Santos. Mas, como eu ainda tenho os balas... Só encontrar... Um pessoalzinho de gangue aqui. Cadê os balas, vamos carregar os balas. Então, é isso aí. Como eu não peguei os territórios, tem os balas aqui, tá. Ó. Ela já tá indo atrás dos carros. Ó, já encheu a barra. Ali, ó. Isso, garota, vai. Senta o dedo, querida. Senta o dedo. Senta o dedo, querida. Já era. Execução, ela curte fazer, viu. Ih, já aceitou. Barbada. Até foi mais tranquilo do que eu pensei. Foi bem mais tranquilo. Só levar pra área de gangue rival. E ela já mete o louco. Tranquilo? Então, tranquilo. Só levá-la pra casa. E... Eu espero ter mostrado todos os encontros pra vocês, tá. Foram todos. Bar, dança. Bar, dança e execução. Você quer beber um café? Então, beleza, galera. Já mostramos todos os encontros aqui. Então, agora é só a gente completar a porcentagem mesmo. Sem segredo e sem mistério, tá. Caramba, hein. Caramba, hein. Repaginando. Vamos dar uma olhada. 68. Provavelmente vai pra... 79 agora, né. Isso, 79. Eu não entreguei o buquê, mas... Não tem problema. Então... Vamos pro próximo encontro. Próximo encontro aqui, galera. Voltamos a comer, né. E beleza. Então, a dica, né. Que eu dou. Não sei se pode ter sido um RNG aleatório pra mim. Mas, vindo de madrugada ou então de noite. A Millie, que é a outra namorada do CJ, não aparece, tá. Mas, Murilo, ela só é outra namorada. Questão da Millie. Bom, vocês viram nas minhas lives, né, que a gente libera lá a Millie lá em Lava Venturas, né. Mas, calma, que eu vou chegar nela ainda. Ela vai ser a última namorada que eu vou explicar como é que funciona. Mais um encontro. Então, bora lá antes que a outra apareça. Já vai amanhecer, né, véi. Tô cabreiro quanto a isso, já. Bom, não apareceu. Melhor. Sempre aceitem, tá. Pra ganhar 5% a mais, é sempre útil. E aí você já sabe o que acontece, né. Caramba, hein. CJ tá arregaçando as mangas, hein. Não, CJ. CJ arregaça as mangas, hein. Dá-lhe, CJ. Deixa eu rever. 7,9% provavelmente vai pra 90%, se eu não tô enganado. Isso aí, galera, 90%. Só mais um encontro, galera. E a gente... E aí, motorista! Já perdi a carteira mais uma vez. Aí, ó, gosta de acumular carro. É foda. Mais um encontro e a gente já completa com a Denise, beleza? Então, mais um save e bora lá. Então, galera, último encontro com ela, tá. Vamos ver o que ela vai querer. E vamos fechar com um restaurantezinho de novo, né. Básico. Dessa vez nem precisa tá beijando ela, tá. Faltam só 10%. Só tu levá-la pro encontro e aceitar o café. E já fecha 100%, galera. Esse aqui é o último. Então, bora lá. Só entrar aqui no barzinho. Vou deixar essa cena de novo, né, pra mostrar que é o último. Bebida da Rockstar, aí sim, hein. Pode me levar pra casa, baby? Beleza. Só levar ela lá. E fechou, galera. Já era. Último encontro, último café e a gente completa o percentual. Nem precisa tá beijando quando fica com 90. Não tem problema. Se tu quiser, fica à vontade também. Mas, é isso. Último encontro. Gordura corporal elevada. Você está engordando. Você não conseguirá escalar muros altos, correr ou pular se ficar muito gordo. Cara, quem diria que isso aqui engordava o CJ, hein. Essa é boa. Eu vou até rever. Fechou, galera. Progresso com a Denise. O CJ fica um pouquinho mais gordo, hein. Por essa eu não sabia. 100%, galera. Só a gente ir até a nossa casa agora. Seu namorado comprou um presente pra você. Vá pra casa e dê uma olhada no seu armário. Aí, congestionamento. Beleza. O CJ fica mais gordinho, cara. Bom saber. Não sabia dessa dica. Mas, tranquilo. Nada do que a gente já não perca. Então, bora vir pro armário. E vamos ver o presente que a Denise nos deu após completar 100%. E ele está aqui no especial, galera. Terno de Cafetão. E aqui está o CJ Cafetão. Sensacional, né, velho? Nossa senhora. Esse CJ é bruto, hein, meu amigo. Aqui está o Terno de Cafetão. Presente dela. E fechou, galera. Fechou. Observe aí mais de perto, né. CJ rico. Então é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Este foi o primeiro vídeo da minha playlist de Guia de Namoradas do GTA San Andreas. Fizemos com a Denise no primeiro vídeo. 100% com ela. O próximo vídeo será com a Helena. E ela fica lá na Zona Rural. E eu vou preparar o próximo vídeo em breve. Mas, sendo assim, galera. Se tu gostou do vídeo, deixa teu like. Comente o que você achou. Se inscreva no canal. Muito importante. Para acompanhar os próximos vídeos. Estamos quase chegando a mil inscritos, galera. Quase chegando a 1k. Aí a gente vai poder liberar várias coisas legais para o canal. Como a comunidade. Aí eu posso fazer melhores votações sobre o conteúdo do canal. Mas, então, é isso aí, galera. Um grande abraço a todos. E até o próximo vídeo. Falou e fui.